O segundo jogo de uma trilogia que é conhecida por basicamente por o pessoal todo desesperado porque os seus PCs não conseguem rodar, falo obviamente de Crysis 2. Este jogo foi desenvolvido pelos estúdios da Crytek na Alemanha e foi distribuído pela Electronic Arts. Foi lançado em Março de 2011 para PS3, Xbox 360 e PC. Nós neste jogo jogamos como um marine que chama-se Alcatraz, que são aquelas alcunhas que se dão lá dos militares lá nos Estados Unidos. E nós estávamos dentro de um submarino. E qual era o objetivo desse submarino? Era resgatar um antigo cientista da Craynet que podia ter então informação bastante útil para conseguir se liberar o planeta Terra de invasão alien. Nós estávamos no submarino e o nosso submarino é então atacado pela força alienígena. Nós somos os únicos sobreviventes desse ataque. E chega então um personagem do primeiro jogo, que é o Prophet, e salva-nos então. Nós somos arrastados para um sítio e acordámos dentro de um super fato, super especial, que é o Nanosuite 2. Para quem conhece o Crysis, o fato do Crysis 1 é o Nanosuite. Aqui no Crysis 2 ele sofreu um upgrade e é o Nanosuite 2. Estamos então dentro desse fato e vemos então o Prophet, o que nos salvou, o deitado no chão morto. Há um flashback, que o fato dá-nos esse flashback e vemos o porquê do Prophet nos ter salvo e ter-nos posto dentro daquele fato. E porquê que ele se matou. Basicamente ele matou-se porque estava infectado com um vírus de Manhattan, que foi provocado por estes aliens. E uma forma do fato conseguir assimilar-nos bem, por causa da simbiose que há entre o fato e o ser humano, é o ser humano, que era o dono, entre aspas, daquele fato de morrer. Suicida-se então e nós temos todas as habilidades do fato ao nosso dispor. E basicamente o nosso objetivo é nós, com o fato, conseguir salvar a humanidade e destruir a força alienígena. Então esse tal cientista da CryNet, o Gould, entra em contato connosco porque pensa que nós somos o Prophet e basicamente temos que ir ao encontro dele no seu laboratório e a partir daí desenvolve-se a história. Eu posso dizer que o protagonista principal não é o Alcatraz, mas sim o fato. E se vocês jogarem ou mais tarde assistirem à minha série, vão perceber o porquê de eu dizer isto. Esta análise vai ser dividida em 5 aspectos, gráficos, jogabilidade, longevidade, sessão e história. Comecemos pelos gráficos. Este jogo ocorre no motor CryEngine 3, que basicamente pegaram no CryEngine 2, esqueceram aquilo tudo, vamos fazer um novo motor e temos aqui um motor muito bom. Este jogo basicamente é mais um jogo da nova geração, que sinceramente eu duvido que se pegassem no CryEngine 2 ao máximo e colocassem na PS4, a PS4 ao máximo e foi o HD com tudo ligado, borraba-se. Basicamente é um jogo mesmo muito bonito, mesmo muito detalhado a nível gráfico, com uma física fantástica. As texturas são muito boas, se bem que eu prefiro as texturas do Crysis 1, mas há um upgrade, podemos fazer as texturas que ficam texturas de alta resolução. Mesmo assim continuo a preferir as texturas do Crysis 1, mas isso é uma opinião minha. Efeitos luminosos fantásticos, sistema de destruição muito bom e temos também, como eu adoro, as explosões mais bonitas que vocês podem encontrar num videojogo. As explosões são mesmo muito boas e também os efeitos colatorais das explosões, ou seja, a física inerente à explosão traz bons efeitos ao ambiente com destruição do que está em redor, de uma forma até bastante realista. As animações são muito boas, tanto as animações da destruição como as animações das personagens e dos aliens, e mesmo do próprio ambiente em si, com a movimentação das árvores, papéis, latas a rodar no chão, o mapa ao mudar-se em si com a destruição que vai acontecendo, mas é de uma forma scripted e está muito bem conseguido. Um problema deste jogo é não ser tão aberto como o Crysis 1, que o Crysis 1 era muito mais sandbox do que o Crysis 2. O Crysis 2 é muito linear e é muito scripted. Não podemos, a bem dizer, nós com um lança-roquets destruir, sei lá, uma cabana ou um caixote de lixo, está um pouco limitado a nível de sandbox, mas tem um gráfico fantástico. Uma coisa que eu, ok, dá bastante realismo, mas eu não gosto muito, é um filtro que puseram, um post-effects, fica assim muito basso, muito escuro, fica bastante realista, fica, mas de início, como vocês podem ver na série, eu estou um bocado no balhão, ainda não habituei muito o olho ao gráfico, mas depois de habituar, tenho uns gráficos fantásticos com uma fluidez muito boa. Por isso a nota que dou aos gráficos de Crysis 2, que são fantásticos, é uma nota de 98. Passamos à jogabilidade. Como eu disse ao fazer a introdução do jogo, o fato sofreu novos upgrades, agora podemos entrar em modo de stealth muito mais rápido, ativar o cloak muito mais rápido, podemos também ativar a armadura, também só em carregar num botão, não é preciso trazer aquela rodinha e escolher o que nós queremos fazer, é muito mais intuitivo. Por exemplo, se nós quisermos dar um salto sobre-humano, basta carregar muito tempo no espaço que ele dá um grande salto, se quisermos correr rápido, basta carregar no shift, o que é mau, porque ele não corre, a bem dizer, super, super, super rápido, apenas corre, e ao correr apenas, gasta bastante energia do fato, e isso é um ponto negativo ao apontar ao jogo. No entanto, a jogabilidade está muito mais fluida, a nível de FPS está muito bom, nós temos um bom impacto das armas, isso é bastante positivo, porque dá boa sensação de disparo, com o novo upgrade do fato, também podemos fazer upgrades ao próprio fato, com tecnologia e ADNs que encontramos dos aliens, podemos fazer então upgrade. Há uma espécie de RPG-zito associado ao fato, que é bastante interessante de usar, e até muda um pouco a jogabilidade, mais ao nosso gosto. O problema que eu tenho a nível da jogabilidade em si, é como eu já falei nos gráficos, que é o ponto, a bem dizer, único negativo que tem nos gráficos, é ele ser bastante linear, já não temos aquele modo de exploração maior que tínhamos no Crysis 1, o que é pena, mas não é assim um ponto muito, muito, muito grave. A nível de FPS é muito sólido e é muito bom, por isso a nota que dou à jogabilidade de Crysis 2 é uma nota de 90. Este jogo durou-me cerca de 7 horas e meia a acabar, para um FPS militar é muito bom, até são boas horas de jogo, também depois tínhamos o multiplayer, mas por causa do fim da Game Spy já não há Crysis 2 para ninguém a nível do multiplayer, mas era bastante interessante, e acho que 7 horas e meia até está fiz para um FPS. Passámos um bom tempo e é bastante divertido a jogar Crysis 2. Por isso a nota que dou à longevidade de Crysis 2 é uma nota de 80. A Crytek, para além de fazer um excelente trabalho a nível gráfico, também fazem um ótimo trabalho a nível sonoro. Tanto o som das armas, como o som do ambiente, passos, barulhos que fazemos ao encostar-nos contra as coisas, até mesmo, por exemplo, digamos que temos personagens a falar num ambiente fechado e se nós estivermos cá fora, a voz está abafada. Dão-se a bons pormenores, que são bastante importantes, a bem dizer, para termos uma boa ambientação no jogo. O voice acting é bom? É. Não digo que não, porque o voice acting é bom. Tem uma boa seleção de atores, os atores fazem um bom trabalho, a qualidade de definição de som é muito boa. O que peca, sinceramente, para mim é na banda sonora. Porque, apesar de ser uma banda sonora, a bem dizer, em alguns aspectos é épica, mas não é assim uma banda sonora que nos fique marcada na memória e que nós queirámos levar isso até aos confins do mundo, né? Mas é um excelente trabalho sonoro e, mais uma vez, a Crytek está de parabéns por ter dado, assim, bons pormenores também, para além de nível gráfico, a nível sonoro. Por isso, a nota que dou ao som de Crysis 2 é uma nota de 90. A história depende do ponto de vista do pessoal e eu, sinceramente, gosto da história de Crysis 2. Se bem que a história de Crysis em si, há pontos que são um bocado forçados, é ficção científica demais e é uma história também muito confusa. Às vezes, parece que estamos a andar no jogo, assim, meios, ok, porque é que vamos fazer isto? Mas se tomarmos bem a atenção às falas, conseguimos entender bem a história, mas atenção que é uma história um bocado confusa. Não é uma história por aí além, é, como eu disse, ficção científica demais, mas é uma boa história para um FPS deste tipo. Eu gostei, pá, mas isso é a minha opinião, não é uma história por aí além, mas eu gostei. E acho que se vocês jogarem e tomarem atenção, também vão gostar da história. E o mais engraçado é a personagem principal ser o fato, porque dão tanto ênfase ao fato, porque o fato, a bem dizer, que é um mini spoiler, o fato, a bem dizer, é a chave para a destruição de todos os aliens que estão aqui a invadir o planeta Terra. Porque o novo upgrade ao fato, para além de dar aquelas mais força e tal, tem outras propriedades que, como eu disse ao fazer a apresentação do jogo, tem a tal simbiose que consegue mexer a nível genético e a nível de tecidos do corpo e está interessante isso. Por isso, a nota que dou à história de Crysis 2 é uma nota de 75. Passemos agora à nota final, como podem ver, excelentes gráficos, boa jogabilidade, bom a nível sonoro e também com uma boa longevidade. A história é bastante interessante. A nota final que dou à Crysis 2 é uma nota de 87. Muito bom jogo, bom FPS, muito sólido e bastante divertido. Até consegue ter uma história e uma longevidade que dá para prender o jogador de início ao fim. De início é assim um bocado estranho a jogabilidade e o gráfico, até nos habituarmos às mecânicas, mas depois é um jogo muito bom. Espero que tenham gostado desta análise. A série sairá depois de Mafia 2. Por isso, esperem até verem a série de Crysis 2 aqui no canal. Beijinhos, abraços e... PAU! PAU! Tchau, tchau.